Alexandre XRE300 Agora de Versys 650 Quero mandar um salve para 3 Marcelos Esqueci o sobrenome do primeiro Marcelo é lá do Rio de Janeiro Ele está num consórcio de uma Versys 650 E segundo ele, quando pegar uma moto Ele vai dar uns passeios por aqui, pelo Nordeste Vai aguardando, viu Marcelo Vou mandar um salve também para o Marcelo da CB500 Ele tinha uma CB500F Fez uma viagem pelo Nordeste lá para Paraíba O Marcelo não deu para ver ele porque a gente se desencontrou, os horários e as correrias Foi show de bola a viagem dele Ele fez um misto de on-road e off-road Porque onde ele visitou lá na Paraíba era um sítio né Tinha um lugar lá Estradas de chão batido Inclusive como ele passou, estava até chovendo É época de chuva Aí ficou mais divertido ainda o off-road Mas não tinha muita lama não, era mais a estrada de terra com areia Aí era de boa Também quero mandar um salve para o Marcelo Faria, MF1000 É ele, voz de locutor Lá de Salvador Rimou Voz de locutor lá de Salvador Ele tem uma CB1000 Barracuda Pensa em uma moto linda Olha, eu acho que é a mais bonita que tem ainda, a CB1000 Estilo naked né Porque aí também tem a... Aí você não pode comparar né, com as carenadas que... Você tem aí a CBR1000RR Ali é pipoco velho E a nova tá linda demais viu Tem um vídeo meu aí no canal É mostrando a nova CBR1000RR Fireblade Você pesquisa CBR1000RR Aí dá um espaço Coloca Alexandre XRE300 Aí você localiza o vídeo Ah, tem um quarto Marcelo É o Marcelo Motovlog Lá de Amaragi O sonho dele é ser caminhoneiro Vai lá Marcelo, basta querer Correr atrás A dica que eu dou pro Marcelo Lá de Amaragi é que Ele pode ser caminhoneiro Estudando ou não Ele vai conseguir Agora se ele estudar Ele consegue Coisas ainda melhores Valeu Marcelo Um bom futuro pra você Aí tem o quinto Marcelo né Tem o Marcelo Selva né Que agora é Selva Motovlog Lá de escada Hoje o dia é só do Marcelo Que agora é o Marcelo Aqui é Jaboadão dos Guararapes E aí galera, não se esquece de comentar no vídeo não É seu alô, manda seu recadinho Você pode falar o que achou do vídeo, pode dar um alô para alguém Dar um alô aí para a galera Falar aí dos seus sonhos motociclísticos E não esquece de deixar o like Mete o dedo no like Salve para o meu amigo Adloncio Salve para o meu amigo Adloncio Vou pular de cá porque está interditado ali aquela faixa E eu sei que esses carros aqui vão mudar de faixa né Eu vou logo para o extremo A CB300 vermelha Eita que carro Aí você aproveita aqui, solta totalmente o acelerador e aproveita a função CUT OFF Que desliga o combustível Que proporciona economia de combustível Engraçado, a Kawasaki acho que ela não vende mais por falta de concessionária Por falta de pós-venda também, de venda e pós-venda Porque não tem em todos os estados Nem em todas as cidades Grandes cidades né Por exemplo, Recife não tem Eu fui comprar lá em João Pessoa Sergipe não tem Maceió não tem Onde vai, quer ver Aqui no Nordeste tem na Bahia Em João Pessoa E em Fortaleza Somente Aí elas estão quase equilistantes uma da outra Aí acho que estratégia né Já que tem pouca Distribuíram assim De forma equilistante Para quem for dos estados vizinhos Eu gosto É Ter Ter uma certa facilidade né De acesso Mas muita gente não gosta disso né Gosta de Ter a concessionária perto de casa E é o certo Para o motivo de não ter muitas concessionárias Eu não sei viu Só sei que as que tem São de qualidade Eu acho que a Kawasaki deve ser exigente É Para que uma oficina se torne autorizada A Kawasaki Não só oficina como revenda Aí a maioria não consegue ser E tem que ser exigente Tem que ir atender bem E como exemplo Tá aí a Tokyo Kawasaki Lá de João Pessoa que atende Muito bem Não só nas motos Zero quilômetro Kawasaki Como nas motos Nas vendas de motos usadas Kawasaki e multimarcas Acho que o vídeo já deve estar nos dez minutos Já Então para não ficar muito longo Dar um corte no vídeo aqui Agradeço pela presença de vocês E até amanhã Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser